Gente, eu resolvi gravar esse vídeo porque o Charles Santos, que é um youtuber aqui, que fala sobre notícias de rap em geral e tals, ele fez um vídeo no canal dele falando sobre o Nog ter respondido o Felipe Rett, tá ligado? E ele meio que deu a opinião dele no meio desse vídeo. Então, foi uma opinião assim que eu acho que a gente pode trazer o debate, a gente pode debater. Então, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra o Charles Santos, da pessoa dele, eu admiro ele. Eu admiro muito o trabalho dele, tá ligado? Tanto que, mano, eu já deixei mais de mil likes nos vídeos dele. Eu sempre vejo, eu acompanho o canal dele há muito tempo. Só que, assim como ele e o Rafael Walter passam a notícia, às vezes eles dão a opinião deles. E, normalmente, quando eles dão a opinião deles, eles falam coisas que eu discordo, eles falam merda. Eu respeito a opinião do Charles Santos, respeito a opinião do Rafael Walter, mas eu acho que é produtivo pro rap e pro debate a gente trazer, entendeu, esse diálogo aqui. E eu quero falar um pouquinho do porquê que eu discordo da fala dele. E quero mostrar o vídeo que ele fez e o que ele falou, pra daí a gente dar continuidade nesse debate aqui, entendeu? O que eu quero pegar, na verdade não é o debate, que ele não tá aqui ao vivo, não é nada disso, mas quero dizer que eu quero pegar a fala dele e mostrar que ele tá errado. Quero tentar refutar os argumentos dele, passando a minha visão e mostrando porquê que eu acho que ele tá errado. Permeza? Então vou dar play aqui no vídeo dele pra você ver. Entendeu? Eu já até deixei a câmera traseira pra, agora, ser mais fácil de vocês verem. Rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Se liga só, mano, aqui quem fala é o Charles Santos. O vídeo de hoje vai ser em relação aí ao Felipe Reti e também seu. Pra ter nada aí as coisas mentais, vídeo de opinião, tá ligado? Ultimamente eu não tô dando muito minha opinião nesses vídeos aqui, porque normalmente, mano, minha opinião influencia muita gente, tá ligado? E minha intenção é trazer as notícias aqui de uma forma imparcial. Mas vou passar a visão aqui, mano. Mano, valorizo 100% aí, tá ligado? Todas as causas e lutas contra o racismo e todo o empoderamento aí dos negros, tá ligado? Muito foda isso. E também acho super errado, mano, essa fita de atrasar outro negro. Só que a questão é o quê, mano? Uma fita que eu tenho que falar, tá ligado? É que o rap é um movimento negro. Geral, caiu de paraquedas no movimento rap agora, mano. Tem que entender isso, tá ligado? Que o rap é um movimento negro. E, mano, você tem que tomar muito cuidado quando for brigar com o negro no meio do rap, tá ligado? Se você for branco. Porque normalmente, mano, não é seu espaço de fala, tá ligado? É igual, mano, um cara querer ensinar feminismo, tá ligado? Pra uma mulher, deixa elas falar. Lugar de fala dela, tá ligado? Mano, então aí já começa o que eu acho errado. Já começa o que eu particularmente acho errado. Acho que não tá certo. Por que que eu acho que isso aí não tá certo que o Tiago Santos resolveu falar? Porque, cara, não tem esse negócio de lugar de fala. Todo mundo tem o direito de se expressar, seja o que for. A pessoa tem um pouco mais de autoridade no assunto. Ali, por exemplo, um negro falar de racismo contra negros, ele pode ter mais autoridade no assunto? Pode ter. Mas isso não quer dizer que o branco não possa falar, entendeu? E o movimento veio dos negros, pô, beleza. Mas isso daí é um negócio muito relativo. Porque tomou conta por todo mundo, por todas as cores. Porque seguindo essa analogia que o Tiago Santos fez, então o futebol que foi criado por brancos, então os negros tem que abaixar a bola e nunca falar dos brancos dentro do futebol, porque o futebol foi criado por brancos. Vocês não acham que isso é um negócio muito ridículo e um negócio muito perigoso também? Porque se a gente for seguir essa linha de pensamento do Tiago Santos, é isso que vai acontecer. Todo o esporte, tudo que um branco criou, o negro vai ter que entrar de boca calada como se ele fosse um convidado? Tá muito errado. E só pra deixar claro, eu acho o feminismo uma doença mental. O feminismo é uma desgraça. Tudo que o feminismo já fez na prática foi terrível. Acabou com várias vidas de várias mulheres. Mas não vou entrar nessa questão aqui, não vou entrar nesse assunto neste vídeo. Porque o tema desse vídeo é outro. Mano, eu espero que vocês respeitem minha opinião, tá ligado? Como eu vou respeitar de vocês... Respeito sim, só quero discordar. É que, mano, a recade entra em bastante treta, tá ligado? Entra em bastante treta. E como vocês puderam ver, a fita envolvia a mina, tá ligado? Envolvia a mina. Além disso, a parada já tava resolvida. E o Defider jogou a linha na fogueira na letra, tá ligado? O Spinard se sentiu no direito de responder, tá ligado? Essa que foi a questão dele aí. Mano, eu já fiz disso. Eu sei como é que é isso, tá ligado? Porém, o Spinard respondeu com o ataque que ele sofreu. Acho total no direito, semelhante a minha... Um argumento que eu levo muito em conta é o quê? Alguns argumentos do Spinard foram fúteis. Isso mesmo eu falei no React, tá ligado? Uns argumentos foram fúteis. Eu não tô dizendo que em nenhum momento o Spinard foi racista. Porque ele não foi racista. Né sadista, tá ligado? Ele é um mano que tá no rap há um tempo. Então, tipo assim, não parece... A questão dos argumentos serem fúteis, eu acho que tudo depende do que o cara quer trazer pra diz. Porque diz, se for pra ser de deboche, se for pra ser pra zoar, ele levou como se fosse numa batalha de rima um lado mais pra gastação. O que não tem nada de errado. Entendeu? É pra ser debochado mesmo. Uma diz é como se fosse uma batalha de rima, só que mais detalhada, escrita e tal. Por que o MC não pode levar pra gastação? Não dá pra entender, né? O MC tá sendo racista, tá ligado? O rap é um tempo. Então, tipo assim, não... E falando assim, ah, vou te ensinar a fazer rap. Não faz sentido, mano. Porque é que nem tu chegar numa mina e querer ensinar feminismo pra ela, tá ligado? Não é como eu falar assim, ah, eu tô te ensinando o que é feminismo, do jeito que tá fazendo errado, tá ligado? Uma mina que eu digo, mano, uma mina que, tipo, tá no movimento pelo serve, tá ligado? Então, quer dizer que se a pessoa já nasce negra, ela automaticamente já é do rap? Esse negócio não dá pra entender, mano. Na realidade, não dá pra entender. Vocês têm que entender que o Defidelis tem 22 anos, acabou de chegar e faz trap, não sabe nada do que é rap e raiz. E o Spinaj sabe. É por isso que o Spinaj falou. Agora, esse negócio é muito racista. Eu não tô falando que o Charles Santos é racista, porque, que isso, moleque, a gente boa. Mas, cara, olha o que que... Olha esse pensamento, mano, de que todo negro é do rap e que você tá colocando... Charles Santos, você tá colocando o racismo em pauta de uma forma totalmente errada. Você tá militando errado, cara. Porque com essa linha de pensamento sua, então todo branco já sabe jogar futebol, já sabe jogar golfe, e todo negro automaticamente tem que usar trança, tem que ser a favela, tem que cantar rap. Isso é um ato tão racista, brother, que você não pode falar essas coisas. Tá errado. Isso é ser racista. Entendeu? Um branco pode amar rap, ser o cara do rap, como um negro pode ser o melhor jogador de futebol do mundo e saber jogar golfe e usar a camisa polo. Não tem problema nenhum, cara. Quem olha a cor, tá sendo racista. Tem que parar de olhar a cor quando for falar de uma pessoa. Esse negócio de colocar o negro e a cultura sempre junto e o branco e outra cultura sempre junto tá errado, cara. A gente tem que se espalhar. É assim que a gente vai combater o racismo. E sim que o rap é uma cultura negra, tá ligado? E mano, se tu é branco e tá na cultura, tem que chegar no sapatinho, porque tá se apropriando de uma cultura negra, tá ligado? Você já pensou se os brancos resolvem fazer isso no futebol? Onde tem milhares de craques negros, principalmente vindo do Brasil, da França. Já pensou se o branco fala assim pros negros? Vocês vão ter que vir com muito respeito e abaixar a bola para os brancos. Imagina se eles falam ó, vocês são negros, os brancos, nós brancos inventamos o futebol, então vocês vão ter que chegar no sapatinho e com respeito aí, tá ligado? E não ouça e falar um A pra um branco, porque a gente tira vocês do esporte. Você já pensou a merda que ia dar, cara? Se os brancos fizessem isso, daí ia gerar nossa um conceito enorme mundial contra o racismo. Lógico, né? Cara, entendam de uma vez por todas, a gente só vai curar essa doença chamada racismo se a gente parar de olhar cor e parar de associar culturas a cores. Você tem que dar liberdade pra todo branco entrar no rap e todo negro entrar no futebol e vice-versa em todos os esportes, não importa a cor de quem criou o bagulho, véi. Isso tá tão errado de uma forma tão e tão absurda o que o Charlie Santos falou, mano, que tipo, eu respeito a opinião dele, sei que ele não falou por mal, mas é absurdo o que ele acabou de falar, mano. Esse negócio de tentar falar sobre apropriação cultural é tão errado, sobre querer associar negros ao rap diretamente tá errado, tá ligado? porque o rap é mais um movimento da periferia, mas eu não acho que a gente tem que olhar pra cor, porque isso é muito perigoso. Eu não vou entrar aqui na questão da notícia que ele passou no vídeo, porque é falando sobre o Felipe Hatch e o Norg, e eu não quero entrar nessa questão. O que eu queria era rebater esses argumentos e abrir a mente de vocês que são meus inscritos, pra vocês verem que isso tá muito errado, cara. Pelo amor de Deus, não teve racismo na parte do Spinaid, não tem racismo, o Defidelis é um vitimista vagabundo, esse cara não vale nada, já não é a primeira vez que ele fala um monte de bosta na internet, tá ligado? Vocês tem que entender que diz é diz, os dois tem que se resolver ali de igual pra igual e parar de mimimi, aposto que ele vai chorar porque o Spinaid falou do sobrenome dele. Cara, isso é diz caramba, esse cara nunca deveria ter começado a querer entrar nesse mundo de diz, muito menos um dia entrar na batalha de rima porque só vai chorar, só vai ter vitimismo e choro. É bem o guinho, tá ligado? É o cara que agrediria os outros porque se ofenderia com a primeira rima de sangue que o MC adversário atacasse ele. Então, mano, é patético. Reforçando, eu gravei esse vídeo só pra refutar as coisas que o Charles Santos falou, pra causar o debate, pra mostrar que o que ele falou é muito perigoso, tá muito errado, esse negócio de apropriação cultural é muito perigoso, esse negócio de, ah, o rap é dos negros, é muito perigoso, porque se a gente entrar nesse quesito, a gente vai fechar muitas portas, criando um preconceito desnecessário, tá ligado? Respeito muito o canal do Charles Santos, sempre deixa o meu like nos vídeos, tá ligado? Eu quero ajudar a cena, e ele é um moleque aí que ajuda muita gente passando as notícias, mas quando ele fala a opinião dele, desculpa, mas Rafael Walter e Charles Santos falam muita bosta, muita coisa absurda quando abrem a boca pra dar a opinião deles, mas é liberdade de expressão deles, como é liberdade de expressão minha responder os argumentos deles em vídeos aqui pra vocês, beleza? Então tamo junto, até o próximo vídeo e valeu! Vagabundo mesmo e maloqueiro saber qual é Eu quero é jogar bola Andar, skate, festa e mulher Vagabundo mesmo e maloqueiro saber qual é Acordo a correria Sempre na pressa Escovo os dentes Visto a roupa E meu rolê começa Correndo pro ônibus Motorista chato a peça Um dia quero ser livre Que se foda essa merda Sei que é difícil Eu tô ligado Mas o meu futuro Eu continuo focado